Olá galera do YouTube seja bem-vindo ao meu canal se você não é inscrito se inscreva deixe seu comentário bora que bora lembrando que se você ainda não compartilhou nenhum dos meus vídeos que eu já postei compartilhe para me ajudar a crescer esse canal e continuar fazendo vídeos como esse embora nesse canal não tem vídeo só do Free Fire tem outros vídeos mas eu preciso de mais inscritos para que eu possa crescer lembrando que o Free Fire sempre é o foco né que pra tá incentivando você tá pegando a sua patente mestre lembrando agora falta 20 vivos estou usando a habilidade do da baladeira cair com aquele cara do Miguel que é com 30 HP a mais estou usando o Camir e aí tem um tempo ainda o primeiro gás segundo na primeiro gás ainda 19 vivo não é o segundo esse é o segundo gás já e 19 vivo um abate que já é o abate do dia então dá para conseguir bastante ponto e o intuito aqui não é é assim você conseguir bastante abate você conseguir alguma coisa não o intuito é tentar ficar entre os 10 para poder pegar a patente mestre falta pouco ponto para mim lembrando que o intuito agora é pegar kit que te médica lá os kit ó pegar uma arma para perto claro e eu tô usando aquela habilidade que o HP do HP e do EP que é do do Camir né ó e se você ficar muito para cá você vai morrer no gás não tem jeito o intuito aí ó já 17 vivo se ficar 10 10 vivo você já eu já ganho 30 40 pontos já é o suficiente toda toda jogada que você fizer você ficar no gás e ganhar de 10 de 20 a 40 pontos você pega mestre rapidinho e se você tá gostando do vídeo compartilhe se inscreva lá no meu canal no YouTube tem meu Instagram tá no link da descrição e aí você vai estar me ajudando a continuar fazendo vídeos como esse lembrando que essa já é a temporada 2022 já com os novos mapas inclusive caiu nesse mapa agora para mim pegar mestre bom então eu geralmente eu caí lá no mapa alpine acho que é o pino nome eu caio naqueles negócio que fica rodando só ali eu ganhei mil pontos lá e sem pressa sem querer ficar falando lá eu sou o melhor matador não precisa o intuito é segura ponto aí eu uso o HP vendo que eu amar lá o HP e o EP vai ajudando eu vou lhe lá um kit né uns dois três kit se eu tivesse com uma que sim aí era bom uma que sim é ótimo para ficar no gás mais um garra mais um kit para dar tempo de chegar até próximo gás ó 12 vivos com um abate já tô ganhando 30 pontos pessoal me ajuda a ir bater a meta preciso que esse vídeo seja compartilhado a meta é chegar a 10k de visualização inscrito e eu só posso contar com vocês que são da comunidade do Free Fire opa os cara ali atirando não posso para o lado direito tem que ser esperto olha lá lá os cara lá já tem que sair da linha de tiro mudar o EP para EP para poder encher o EP um pouco a camira é assim ó ele vai enchendo acabei de passar por um kit é bom um kit um kit a mais né e agora já não importa mais se eu morrer entendeu pessoal o intuito era chegar até o top 10 e agora qualquer morte eu morrer em qualquer coisa é lucro e essa é essa temporada 2022 eu vou pegar a meta da mesa agora quer ver só questão de tempo é claro que você se você é um bom ruchador você é o cara que sobe capa fácil você vai fazer boia quase em todos se usar essa estratégia que eu uso e se você tá gostando do vídeo deixa o like se inscreva e dá o joinha e compartilha o cara tá aqui agora vai vir o gás acabou tá lá oito vivo tá ótimo a missão completada ó o cara tá de carapina matando três de uma vez como pode assim matou três não sei não hein mas se ele chegou até ali é porque o cara é bom o cara acabou de matar mais um e já era tá ótimo quantos pontinho vou fazer gabigol e quantos pontos a lá tá vendo ó o intuito é essa 45 pontos falei e falar quinta vez maravilha aí ó se você gostou do vídeo compartilhe deixe seu comentário valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí